Fala pessoal, PG aqui, mais um vídeo para o Espaço Pesca, novidade, muita, mas muita gente me pedindo Pessoal, PG, você não tem buff na loja? Não tem buff na loja? Temos, agora nós temos dois modelos Na verdade, três modelos, está chegando amanhã o outro, não tem para mostrar, mas eu vou mostrar a foto aí para vocês São esses aqui, buffs da Lizard Fish, modelo Tucundaré e modelo Robalo Vou mostrar com detalhes esses dois buffs aí para vocês, vocês vão gostar demais Quem não é inscrito aqui no canal, se inscreva, se você gostar do vídeo, dá aquele joinha Bora lá na bancada que eu vou mostrar tudinho para vocês, bora lá Então vamos lá pessoal, esses são os dois buffs, tem mais um terceiro que eu vou mostrar para vocês aí na FOP Chega amanhã, tá? Tudo esse material já está disponível aqui no Espaço Pesca É só acessar o link na descrição desse próprio vídeo mesmo, tá? O modelo Robalo e o modelo Tucundaré Eu vou abrir os dois para vocês verem, para vocês terem uma ideia de como é bonito esse buff Como é bem feito, o material dele é um pano meio puxado assim, como se fosse uma seda assim, né? Eu gostei demais, já usei, já testei, gostei demais Não machuca nada o rosto de quem está usando É fácil de respirar com ele, devido a ser um material um pouco mais, como é que eu vou dizer? Um material um pouco mais fino, né? Bem acabado e tudo mais E os detalhes são esses aqui, ó, vou abrir primeiro aqui a do Robalo Só porque estava mais fácil na mão mesmo Depois eu vou abrir para vocês a do Tucundaré, tá? Olha só que bonito pessoal, olha só Olha só que detalhe bonito, ó Que bacana, tá vendo? É um buff muito, 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 muito bonito Muito bem feito, o material dele é muito gostoso, tá? Então tá aqui, ó Vou tentar mostrar para vocês por inteiro Para ficar legal Esse é o modelo Robalo Vou virar ele para vocês verem também, dos dois lados Tá? Perfeito Esse é o modelo Robalo Tá pessoal? E também temos aí o modelo Tucundaré Os amantes também vêm da pescaria de Tucundaré, tá pessoal? Muito bem feito O pano dele é muito gostoso Tá pessoal? Então tá aí, ó Modelo Robalo E modelo Tucundaré Vou virar agora do outro lado Para vocês também verem do outro lado, tá pessoal? É isso aí Modelo Robalo E modelo Tucundaré O pano dele, tá pessoal? O pano dele é muito gostoso Bem gostoso, bem fino Não é aquele pano que amassa à toa Não é aquele algodão duro, grosso, tá? E tem também o modelo camuflado, tá? Que eu vou passar aí para você Estou passando agora aí para você a foto do modelo camuflado também Caso você não queira nenhum peixe, nenhum outro Queira o camuflado Lembrando que tem o link, né? Para você olhar com mais detalhes Aqui na descrição deste vídeo É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Dá aquele joinha para a gente Se não gostou, não tem problema Deslike no vídeo Tudo que eu estou trazendo para você Tudo que eu trouxe para você aqui Eu vou trazer depois na prática, tá? Pescando Mostrando a eficiência do material Eu só coloco o que presta aqui na loja, pessoal É isso aí Se você não é inscrito Se inscreva E até o próximo vídeo, pessoal Valeu! Um abraço! Tchau! 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 Tchau!